E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E também me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu posto vídeos ensinando músicas todos os dias, ensino violão, teclado, posto um pouquinho sobre o meu dia, vlogs, também mostro um pouquinho sobre os shows onde eu participo e falo sobre algumas coisas aleatórias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar conhecendo. E se gostar, se inscreva nele. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino Eu Quero Conhecer Jesus, da banda Cia Salt. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, que vai ser assim. O Dó Maior, que vai ser assim. O Ré Maior, que vai ser assim. E o Mi Menor, que vai ser assim. Então vai ser apenas esses quatro acordes. Sol Maior, Dó Maior, Ré Maior e Mi Menor. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Tá, 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 um, dois, três, quatro. Então vamos para a música? Um, dois, três. Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O mais belo entre os milhares E os milhares Meu amado é O mais belo entre os milhares E os milhares Então é isso aí, galera. E para continuar a música, basta repetir da mesma forma a música do início. Música Música